Fala, fala pessoal, eu vou iniciar a minha gameplay de Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Diretamente instalado no meu computador da Positiva e atualizado para Windows 10 Eu vou iniciar aqui então, vou pressionar o botão aqui então, continuar, nova partida, eu vou clicar, vou em continuar Então galera, eu espero, espero que não dê nenhuma travada nessa minha gameplay aqui Eu espero que vocês gostem, dá aquele like aí, comentem, compartilhem, compartilhem, se inscreve no meu canal Por enquanto eu estou com 105 inscritos no meu canal do Youtube, então vamos lá Aqui fala História Dragon, Batalha Definitiva, Gira Munda Dragon Então, destacando para vocês, galera, aqui está em espanhol, aí não tinha como traduzir para o português brasileiro Aqui está Duelo, Batalha Dragonette, essa opção aqui é para você jogar online, se eu não me engano Evolução Z, é, 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 Evolução Z, né Entreinamento, é, treinamento, se eu não me engano Centro de dados, referência de personagens, opções E eu vou em duelo E eu vou selecionar J1 vs CPU, que é o joystick 1, né É, vs CPU, CPU vs CPU, ajustes, batalha Então eu vou no 1º, e aqui eu tenho que selecionar modo solo, batalha PD ou PD Se eu não me engano, essa 2ª aqui eu não sei, isso é 3, acho que é 3 lutadores, não sei Então eu vou selecionar a 1ª, vamos lá Aê, aí sim, hein Eu nunca tinha jogado Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Que seja 1 ou 2 ou 3 ou 4 também No, tem no, é do Playstation 2 também, hein Então eu instalei no meu computador É, já joguei aqui já no meu computador sem ter feito a minha gameplay Olha aí, então, eu vou começar aqui, então Aqui é o Goku, o Goku início, não sei o que Tem o Gohan, tem o Ninho, né, Gohan aí, ó É, Piccolo, Vegeta, Explorador, Kuririn, Riancha, Tranks Aqui, ó, dá pra selecionar outra forma do Tranks aí, ó Super Saiyajin, Tranks, outro Tranks aí, ó Ele mesmo de outra forma também, Super Saiyajin 1 E tem outro de outra forma aí Chao, não sei o que Tem, Chen Shihan, Chen Shihan, né O Vegeta, o Vegeta, tem o, tem o Vegeta aqui, ó Vegeta da 2ª forma, Vegeta normal, sei lá Aí tem outro Vegeta, o Explorador, pelo que eu destaquei para vocês Aí tem o Super Vegeta, Vegeta Super Saiyajin Aí assim por diante, só 3 ali O Piccolo não tem outra transformação, ele é assim mesmo É, tem duas formas aqui, né Só que é diferente aqui, né Aí o Goku e assim vai por diante, ó O Goku Super Saiyajin 1 Estou mostrando para vocês um pouco aí, galera E eu vou selecionar o Vegeta aí daqui a pouco Pera aí, o Goku Aqui, ó, o Goku Super Saiyajin, não sei o que Super Saiyajin 1, o 2, o nível 3 Vegito, que fez fusão com o Vegeta, evidentemente Super Vegito E o Super Gogeta, Gogeta, sei lá como ele fala aí E eu vou selecionar o Vegeta para vocês aí Aí tem aqui que tem o M na testa ali Do Vegeta ali, o monstro Então eu vou lá Então eu vou selecionar o Super Saiyajin 1, o 2 Aí o Vegito também Os restantes que eu mostrei do Goku lá Porque é a mesma coisa, né Você mostrando o Goku lá, os 3 restantes aqui, né Então eu vou selecionar a forma Super Saiyajin 2 dele Do Vegeta E o que vai lutar, que vai combater, por falar a verdade com ele Vai ser Vamos ver quem vai ser aí O que vai batalhar aí O Cell Tem o Cell, forma 1 A forma 1, né 2 A forma perfeita Ali tu fala aí Depois, perfeito E eu vou colocar a última Então, galera Por enquanto Eu não sei jogar direito ainda Esse Dragon Ball Z, Butokai, tem K8 e 3 Aqui eu tenho que selecionar a área aqui, específica Pois, na hora de configurar Eu não sei configurar certinho ainda Vamos ver aqui Espera aí Eu não sei qual área específica é Vamos Ah, eu sei qual que é Tem hora que eu tentei fazer uma live Uma live não É, também tentei fazer uma live Dragon Ball Z, Butokai, tem K8 e 3 Só que não deu certo O computador precisa de recursos também Mas só que também Acho que veio uma notificação Um aviso de direitos autorais aí Então Eu vou Cadê aquela Cadê? 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 Aquela Aquela que eu tô pensando Cadê? Espera aí Vem Cadê ela? Cadê? Isso Aí, essa área aí Tem a torcida aí Apoiando sempre nós Sempre o Vegeta também Então Aí, ó Que maravilha Eu queria jogar o Dragon Ball FighterZ Eu coloquei Enfileirado Eu queria baixar, né? Espera que não dava nenhuma travada Aqui Nesse Dragon Ball aqui No meu computador Eita, meu Não Toma, toma, toma Toma, toma Como é que eu vou interagir Lutando aqui ainda? Toma É aqui, ó Eu tenho que Não Toma Tomou, tomou, tomou Tomou, tomou Toma, sai Vou, vou Sai Vai Nossa Nem sei em qual nível que está, galera Eu não sei Eita, toma Nossa Toma, toma Vai, Vegeta Vai, Vegeta Você é mito Vai, Vegeta Vai Vai Ai, caramba Eita, piga Ai 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 Toma, toma 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 Vai, toma Vai Toma Nossa É incrível Nossa Sai correndo Sai correndo Isso Isso Tem que dar Tem que dar um golpe aqui Eu configurei diferente aqui Vai 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 Ah, não Não, não, não Vai Toma Eita, piga Não, não Vai Não, não 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 Se dá por vencido Não se entrega Não Não se entrega Eu vou enxergar do mesmo jeito O meu canal do YouTube, galera Se eu perder aí Pois Ah Então Nossa, eu sou ruim, meu Eu tô sendo ruim Eu não sei nem que nível está, galera Eu não sei por que Eu sou ruim Mas eu não sei Eu que ainda não sei jogar direito isso aqui Toma 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 Ah, é Ae, vidita Vamos lá Acertei Carrega você também Eu carrega também Vamos Nós dois juntos Vai Céu Vamos lá Eu queria baixar o Fighter Os dedos de Argonbaus aí Toma De novo E vai, 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 vai Toma 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 Isso Paxi Sumi Aprendi Aprendeu E deixei Eita, pega Toma Isso Bem pertinho Agora Deu volta por cima Eita Pega Eita Ai não Sai correndo Sai correndo Sai correndo Isso Vai ser Isso Pega esse prevenido Isso Isso Vegeta Isso Ai Vegeta Você Deu volta por cima Que que é isso O ganhador Vegeta Na forma Super Saiyajin 2 Venceu O céu Célula Que fala Então Ele ganhou Ai Virando Ai É Nossa É que foi Espetacular Eu selecionar Acho que O Tranks Ai Segundo Aqui O personagem Vamos Lá Tchau